Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marta Barreto, tô passando aqui para cumprimentar a nossa categoria pelo dia dos professores, lembrar a todos a importância do nosso trabalho para a sociedade, todos nós sabemos que somos agentes de transformação, todos nós sabemos que os pequenos municípios da nossa cidade serão os futuros cidadãos e a gente tem na nossa mão o futuro da nossa nação e aqui particularmente da nossa cidade. Queria dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de ser professora, iniciei minha atividade profissional na empresa privada, trabalhei em banco, trabalhei em empresa e vim para a educação quando eu tinha 22, 23 anos. Foi uma escolha muito difícil, até porque eu sou filha de uma família pobre, lutávamos com muita dificuldade e eu deixei de ganhar um salário bacana, que tinha um futuro promissor dentro da empresa, para ser professora e não me arrependo disso. Eu fiz o que eu queria, trabalhei a vida inteira nisso, que eu gostei, que eu me dediquei e concomitantemente a essa escolha eu também participei do movimento sindical, né? Me lembro muito bem quando fundou aqui o Sintrasp, a Associação dos Professores, eu sempre tive presente nessas lutas. Fui representante da escola onde eu trabalhava e hoje quero inclusive enaltecer aqui o trabalho dos representantes do Sintrasp, que são pessoas muito dignas, pessoas muito batalhadoras, que enriquece o nosso trabalho, é o nosso elo de ligação com as escolas, não é mesmo? Queria inclusive agradecer, fazer um agradecimento aqui especial a esses professores, que aceitaram ser representante no sindicato, trazendo aqui as demandas da escola. Também quero cumprimentar aqui as diretoras do Sintrasp, professora, né? Minha companheira Sheila, que está todo dia aqui junto comigo, nossa, que tem ajudado demais, tem acrescentado demais ao trabalho, estava precisando mesmo uma pessoa como ela aqui junto comigo, a Cris do Kelly, a Viviane Ventura, que também faz parte da diretoria, embora não esteja aqui, afastada para nada do sindicato, mas colabora muito conosco também. Então, queria aqui agradecer as companheiras diretoras do Sintrasp, agradecer também a diretoria do Sintrasp como um todo, que embora não sejam professores, apoiam todas as nossas iniciativas. O Gessé, especial, nosso presidente, sempre tem colaborado com tudo que eu e a Sheila apontamos. O João, então, nem se fala, coitado, dia inteiro atendendo professor aqui, mas ele atende aqui, tremendo de um cara bacana, legal mesmo, o Antônio, que visita a base, o Chiquinho, o Marcelo, enfim, nós estamos aqui com um time bom, um time que está trabalhando pra caramba aí, pra toda a categoria, né, como um todo, mas eu falo aqui especialmente da educação, que é quem eu e a Sheila trabalhamos o tempo todo pra essa, pra esse segmento da prefeitura. Queria dizer pra vocês muito, muito, muito obrigada pela confiança, pelo carinho, até mesmo as críticas a gente agradece, porque ela ajuda a gente a crescer, nos impulsiona pra frente, faz a gente refletir, melhorar nosso trabalho, também isso estamos agradecendo. E dizer pra vocês que bacana, né, que somos professores, porque eu entendo, eu, Marta, entendo que o trabalho é a oportunidade que a gente tem de servir ao próximo, de ser alguém melhor, de contribuir com a sociedade. E olha o nosso trabalho, gente, o nosso trabalho é educar, o nosso trabalho é desenvolver consciências, é desenvolver personalidades, nós somos pessoas muito iluminadas. E é por isso que eu tô aqui, dando meus parabéns pra vocês, me colocando mais uma vez à disposição pra servir e ajudar no que for preciso. Hoje eu não estou na sala de aula e tenho muita saudade, muita saudade, mas fico feliz de estar aqui, representando vocês, tentando ajudar vocês, tentando dar o melhor do meu trabalho. Não só eu, como a Sheila, a Vivi, a Cris, e todos vocês que estão na escola e todos os representantes que sempre colaboram conosco. Nosso muito obrigado, feliz dia dos professores, estamos aqui firmes na luta, claro, pra melhorar cada vez mais a nossa condição de trabalho, a nossa valorização profissional, o nosso salário, e a gente tá firme na luta, tá? Beijo, gente, beijo no coração aí pra todo mundo.